Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 25º domingo do tempo comum do ano B. O Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos 9, de 30 até o 37, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e, abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Gente, eu sempre dou muita risada quando eu olho para esse texto. E eu vou explicar, de modo muito didático para vocês, o motivo da minha risada, tá bom? Vamos lá. Vamos dividir o Evangelho em duas partes. Primeira parte, eu vou focar no anúncio da paixão de Jesus. Depois, nessa discussão junto com os discípulos. E, digamos, uma terceira parte, a criança. Vamos colocar uma terceira parte também. Primeiro, Jesus estava ensinando aos discípulos. Os discípulos são a nata, né? São aqueles que seguem. É diferente da multidão. A multidão, muitas vezes, vem ali apenas pela fama de Jesus, mas ele não quer comprometimento, não quer seguimento. Aqueles que, de fato, desejam seguir o Cristo, Jesus revela, de fato, tudo o que vai acontecer com ele. Quanto mais íntimos nós somos, mais conhecemos os segredos do coração de Deus. E Jesus começa a falar que vai ser entregue nas mãos ou matá-lo. Depois, ele um dia vai ressuscitar. Note, Jesus nunca escondeu a ressurreição. Jesus era muito claro. Só que o problema é que os discípulos não compreendiam. Aí você deve se perguntar assim, mas, José Lucas, esse povo era muito tapado, não? Porque Jesus falava todas as palavras que vai sofrer, que vai passar por isso e por aquilo, mas que ele vai ressuscitar. Só que, para os discípulos, eles estavam apegados a Jesus. Você vai dizer, mas não é coisa boa ser apegado a Cristo? Mas o apego que estava acontecendo aqui era um apego de eu quero você só para mim, Jesus. Eu quero você só eu, você e ninguém mais. Eu quero esse intimismo doentio, que não é bom, não é saudável. Porque uma vez em que Cristo ressuscita, ele agora não é só mais de um grupo seleto, ele é de todos. E Jesus entendia qual era a sua missão, que é salvar a toda a humanidade. E aí, diante desta realidade, os discípulos não compreendiam porque eles estavam ali cegos diante da sua realidade. Eles não conseguiam nem detectar que Jesus estava falando da realidade da ressurreição. Partindo disso, diz o texto que eles tinham medo de perguntar. Por quê? Porque tinham medo de escutar a verdade. Quem nunca teve medo de escutar uma verdade? Evita perguntar com medo do que vai ouvir. Tem até gente que tem medo de rezar com medo do que vai compreender a luz da oração. Tem gente que tem medo de ir para a missa com medo de escutar o que o padre vai falar na homilia. Cuidado! Esse medo de escutar aquilo que Deus vai falar é um medo doentio. É um medo de alguém que não tem coragem de buscar assumir a vontade de Deus. Mas vamos para a segunda parte. Aí vem a parte que eu dou risada. Jesus acabou de falar que vai sofrer e depois vai morrer e vai ressuscitar. Eles não entendem. Qual era a deles? Bora discutir sobre o que será que Jesus falou. Vamos agora fazer uma discussão aqui filosófica para entender o que é que Cristo fala. Mas, gente, como os discípulos são tapados. Tão tapados ao ponto de que Jesus acaba de falar sobre paixão, morte e ressurreição e os discípulos estão falando sobre quem é o maior. Isso é ridículo. Mas sabe quando é que é mais ridículo ainda? Porque isso acontece nas nossas paróquias. Está lá um problema gigantesco. Gente na minha comunidade passando fome. Estamos discutindo com a cor da camisa. Estamos passando por um sério problema. Temos aqui dez jovens na pastoral da Crisma que estão com depressão ou se automutilando. Ou tem um caso de um jovem na minha comunidade, na minha pastoral, que está quase chegando a cometer um suicídio. Em vez de a gente discutir isso aqui, a gente está discutindo quem vai ser o próximo coordenador. Meu amigo, é muita palhaçada caso a gente escuta. É muito sério. Nós esquecemos de colocar a vida como centro, de colocar a pessoa como centro, a vontade de Deus como centro, o cuidado, a caridade, tudo isso como centro. E eu coloco cargos, eu coloco aplausos, eu coloco minha vontade, eu coloco minhas regalias. Gente, pelo amor de Deus. Os discípulos fizeram isso e já foi ridículo. Mas a gente repetindo na mesma realidade, nos nossos locais, isso é péssimo, gente. É péssimo. É quando eu tiro a centralidade da paixão, morte e ressurreição. É uma fé que não é pascal. E aí, o que acontece? Jesus então chama os doze. Jesus sabia o que eles estavam discutindo. E Jesus vem explicar qual é a lógica do reino. O primeiro, o melhor, o que vai estar nos holofotes, dentro do olhar de Deus, não é aquele que, na verdade, é servido por todo mundo, é visto, é aplaudido, é elogiado. Não. Mas é aquele que, na verdade, entendeu que a nossa missão é ser como um perfume. Não está dentro de um frasco, mas exalar, perfumar a vida do outro. Um perfume não existe para si. Ele existe para ter sentido quando está na vida do outro. A nossa vida, enquanto cristãos, só ganha sentido na vida do outro. Vou dar um exemplo. Eu sou professor. Meu conhecimento, por si só, até a palavra diz conhecimento, porque conhecimento só faz inflar, 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 inchar. Mas quando o meu conhecimento, ele é transmitido, é comunicado, né? Na dinâmica de sala de aula, eu posso também transformar a vida de outras pessoas. E aí o meu conhecimento, ele começa a ter sentido. Então, eu começo a conhecer mais para poder ter sentido na vida dos outros. Se você canta, toca, lê bem, é mãe, é pai, tem diversos dons. O seu dom só faz sentido quando ele for comunicado na vida do outro. E, para terminar, Jesus coloca uma criança no meio deles. É interessante colocar uma criança, porque naquele tempo uma criança era nada. Para alguns era como se fosse um adulto em potencial. Para alguns também, a criança nem alma tinha. Jesus coloca, então, uma criança no meio, abraça aquela criança, de novo, que para o povo era ninguém, e Jesus diz, quem acolher uma delas é a mim que vai estar acolhendo. Ou seja, quem acolher aqueles que nada tem? Quem acolher aqueles que aos nossos olhos são nada? Ou seja, eu vou acolher de modo desinteressado. Eu vou acolher apenas por simples amor. É a Cristo que nós estamos acolhendo. Cuidado, viu, gente? Às vezes a gente tem o costume de acolher fulano, só porque fulano tem dinheiro, só porque fulano é chique, porque fulano é famoso. Acolhemos o outro, não pelo que ele tem a oferecer. Porque o que importa é que eu ofereça algo a ele. Lembra que a minha missão é dar-me, é doar-me? Então, acolhe o fulano, não é em vista do que fulano pode me oferecer, mas do que eu posso oferecer a fulano sempre. Essa é a visão do Evangelho. Espero que tenha ajudado a reflexão de vocês. Que Deus abençoe. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.